Bom, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, vocês vão ver esse episódio que ficou sensacional Então se você quer que a série continue, você deixa o like no vídeo agora, beleza? Porque é muito importante mesmo, e se você não deixar o like, eu vou acabar a série agora, galera Então eu vou contar até 3 pra vocês deixarem o like, vamos lá 3, 2, 1 e... Deixa o like! Deixa o like! Deixou? Deixou? Então, ó, se você não deixou a série vai acabar, hein? Tô brincando, ela não vai acabar, mas, meu, isso me incentiva muito a continuar trazendo a série, beleza, galerinha? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora que ficou demais esse vídeo, e eu espero que vocês curtam, beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo, valeu! Meu Deus, o que que é isso? O que que é isso? Ah, não, 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 não! Saruto! Saruto! Ai, vovô, eu tô cansado, deixa eu dormir! Ah, você tá cansado, a casa vai cair! Como assim cair? Ai! Saruto, levanta logo! Ai, tá, não tem... Hã? O que que é isso? É, Saruto, a casa só tá aguentando magicamente por um pequeno sarrafinho, olha lá, ó! Meu Deus, o que que aconteceu com a vilha? Não é só aqui, Saruto, não é só aqui, eu juro pra você! Onde mais tem... Vovô, o que aconteceu em Konoha? O que é isso? Eu acordei, eu acordei, tipo, depois de ter treinado, eu fiquei lá no Catavento, lá perto do Catavento, E eu, quando cheguei na vila, tava tudo assim! Meu Deus, vovô, cadê você? Tá tudo devastado, tô aqui, tô aqui! Vovô, e as pessoas? Cadê as pessoas? Cadê meu pai? Cadê meu avô Naruto? Cadê a minha mãe? Cadê todo mundo? Eu não sei, mas olha, presta atenção, isso aqui parece que foi, tipo, arrancado muito a força, entendeu? Isso não é arrancado a força, vovô! Foi, tipo, de uma vez só! Isso foi a... Eu sei o que foi que fez isso! O quê? Não é possível! Foi, o... Meu Deus, eu não reconheço nada, parece que eu tô andando em um monte de montanha, é só isso! Parece, vovô, igual os livros depois da Guerra Ninja, vovô, parece muito isso! Parece a época que o... que o... Que o Pen fez isso na vila, com o Shiha Tensei! Meu Deus, o Tudulamen sobreviveu! Tudulamen! Tudulamen! O que aconteceu? Ah, uma coisa, uma forte explosão aconteceu aqui, parece que eles sugaram tudo aqui, eles levaram todos os meus Lamens! Ai, meu Deus do céu! Mas ainda bem que ele sobreviveu, o Tudulamen! Vai pra algum lugar, algum lugar seguro! Tá bom! É, vai se esconder! Tá bom! Vai, depois eu... Ai, meu Deus, tá, depois eu levo ele pra um lugar legal, legal! Tá, vem cá! Pelo menos o Tudulamen sobreviveu, né? Imagina se ele não tivesse sobrevivido! Pera aí, a casa do Hokage! Casa do Hokage não, a sede! Meu Deus do céu! Olha isso, vovô! Tudo destruído! Tudo, tudo, tudo! Até... Até o exame, Shunin! Meu Deus, tá tudo destruído! Tudo devastando! Escola Ninja! Meu Deus! E cadê as pessoas? Será que elas saíram a tempo? Será que alguém salvou elas? Será que... O meu pai, ou sei lá, o meu avô Naruto... Alguém salvou elas, será? Eu não sei! Aí que tá, eu não sei! Eu cheguei só agora, eu nem fui avisado! Se... Se soubesse disso, eles iam me avisar! Vovô! Olha! Minha casa! A sua casa, vovô! Minha casa! Meu Deus, mas ela sobreviveu... Meu banheiro tá intacto ainda! Ah, ainda bem! Mas ela sobreviveu bastante, vovô! Olha isso! É, então... Meu Deus, eu vou ter no seu banheiro rapidão, que eu preciso ir no banheiro! Não, não, não... Saruto! Ai, vovô, eu precisava ir no banheiro! Ai, meu Deus do céu! Tá, olha aqui! A primeira casa! Meu Deus, tá tudo devastado! Tudo mesmo! É uma força sem dó, sem piedade! Mas as pessoas sobreviveram! Olha aqui, vovô! Tem bastante ninja aqui, bastante médico! Parece que elas sobreviveram! Ai, isso é bom! Pelo menos elas sobreviveram! O que é isso aqui que eu achei? O quê? Tem um monte de coisa seca, eu achei uma coisa! O quê? Vem cá! Vem cá, vem cá, vem cá! Fica aqui! O que você achou? Tem algum morador aqui, mas olha só! Me empresta isso! Essa flor não é daqui! Eu sei de quem é essa flor, vovô! Você sabe? É daquele cara que eu enfrentei, que quase me matou! Eu acho que ele tá irritado comigo, ou com a Vila! Ele tá bravo com alguma coisa! Por isso que ele fez isso! E ele fez tudo isso só por causa do que ele tá irritado com você? Eu acho que sim, vovô! Eu acho que sim! Meu Deus! Esses molequinhos têm um poder incrível! Eu vou ir atrás dele agora, vovô! Mas, Saruto, olha o que ele fez! Vovô, eu não posso deixar aquele... Olha o que ele fez com a minha Vila! Eu tenho que destruir ele o quanto antes, vovô! Ai, as pessoas estão chorando! Vovô, eu tenho uma pequena... Uma pequena sugestão! O quê? Bom, você sabe que com esse treinamento do Hagoki, eu meio que tenho o poder da criação, né? Com esse meu Rinnegan verde! Sim! Bom, eu posso tentar voar o maior do que eu conseguir... E usar bastante chacalha pra fazer a Vila voltar ao normal, o que você acha? Você acha que você consegue fazer isso? Bom, acho que sim, mas pode ter algum risco, vovô! Ah, não! Não, mas, Saruto, se sua vida ficar em risco... É melhor a gente reconstruir naturalmente ela! Mas e as pessoas que morreram? Alguém deve ter morrido com isso, vovô! Mas sua vida, eu sei! Mas como eu falei, a gente não pode... Aconteceu, a coisa aconteceu! Mas... Ai, vovô, eu não posso deixar isso assim! Não posso mesmo deixar isso assim! Saruto! Eu vou fazer isso! Por que você tá me prendendo? Ai, Saruto! Não! Me desculpa, vovô, mas eu vou ter que fazer isso pelo bem da Vila! Não! Saruto! Não! Pelo bem da Vila, eu vou ter que fazer isso! Ai, meu Deus do céu! Eu vou ter que usar muito o chakra, muito mesmo! Isso é pelo bem da Vila! Eu tenho que conseguir! Ah! Meu Deus do céu! Saruto! O quê? Ravuki! Vamos junto! Vamos junto, eu vou te ajudar! Mas primeiro, vamos lá! Vamos ativar nosso chakra! Lembra, né? Lembro! Como se faz? Lembro! Agora é o seu! Vai, é o seu agora! Isso! Vai, Ravuki! Juntos, vai! 3, 2, 1... Isso! Isso! Aí, ó! Tá vendo o nosso chakra indo? Cada flor dessa tá indo reconstruindo a Vila! Vai! Vai! Quando todo chakra se desfazer, ela vai ter a costrelha de novo! Tá preparado? Agora puxa tudo! Vai! Puxa tudo! Isso! Vamos descer! Eu sei, você tá fraco! Deixa eu te segurar! Deixa eu te segurar! Não! Meu Deus, Ravuki! Se não fosse você agora, eu teria morrido! Porque eu acho que eu não ia conseguir fazer isso sozinho! Não é de quê? Você foi o único humano que... Que fez amizade comigo, sabia? Mas, Ravuki, você é meu irmão! Eu já falei isso! É! A gente é irmão! E você foi o único que brincou certo comigo! Foi o único que foi... Você foi o único que fez essas coisas comigo! Ravuki! Uma pergunta! Isso não foi qualquer júte que destruiu a Vila, né? Não! Foi o seu irmão, tenho certeza, né? Você lembra daquela flor que usava sempre? Que ele usava? Sim! Eu vi várias flores dessas aqui na Vila! É meio que... Sei lá, rosa, roxo! É um roxo meio claro! Essa flor eu não posso usar, sabe? Tipo, é uma flor especial dele! Eu tenho uma especial minha, só que eu nunca uso! A especial dele, ela faz sugar todo o chakra em volta de si, entendeu? Tipo, ele não fica só uma vez, entendeu? Ele vai sugando pra sempre! Não tem um dia, mas ainda bem que a gente conseguiu voltar à Vila normal! Sim! Eu vou lá ver já meu pai e meu avô, então, que... Não! Não! Por que não? É bom você dar uma despedida deles, tá? Uma despedida? Como assim? É porque... Como eu posso falar, a gente vai ter que sair daqui urgentemente! Mas... Mas como assim? Eu não posso ir desse lugar, Rookie! É minha casa aqui! A gente tem que treinar pra você vencer dele! Você viu que você quase morreu! Ele destruiu o seu lugar que você tanto gosta em segundos! Entendeu, Saruto? Tá, tudo bem, mas quanto tempo a gente vai fazer isso? Meses! Pode ser até anos, se você... Duvidar! Meses? É! Ai, meu Deus do céu! Tá! E se ele atacar a Vila de novo, quem que vai derrotar ele? Ai, eu não sei! Mas... Se você treinar muito bem, pode ser que a gente volte mais cedo, entendeu? Depende de você! E o quanto você se esforce! Tá, tudo bem! Vem aqui, então! O quê? Eu vou, mas com uma condição! O quê? Eu posso vir aqui, às vezes, ver meu avô e meu pai? Lógico que sim! E deixa um clone, geralmente, aqui também, né? É, pode ser! E se eu ver que ele tá atacando a Vila, a gente vai ter que voltar aqui! Tá, tá! Tudo bem! Mas a gente vai treinar um olho! Ah, eu ia perguntar isso agora! A gente vai treinar um olho tão poderoso que você nunca viu! E eu vou te mostrar depois lá, quando a gente chegar lá, tá? Meu Deus, mas esse olho é muito forte! Sim, sim! Essa aqui é a minha flor, ó! Eu consigo fazer da habilidade especial! Mas eu só vou te contrariar também, entendeu? Você vai ficar curioso! Ai, tá! Me espera aqui que eu vou te pedir do meu avô, então, tá? Tá, tudo bem! Pode ir lá! Ai, meu Deus do céu! Eu vou ter que treinar com a Goki! Tá, mas pelo menos a gente conseguiu trazer a Vila de volta, né? Ai, meu Deus do céu! Tá, deixa eu lá falar com o meu avô! Quero ver qual vai ser a reação dele! Tá, onde o meu avô pode estar uma hora dessa? Ah, em casa parece que não! Tá, tudo bem! Ai, meu Deus do céu! Tá! Ai, quero ver o que ele vai falar! Olha, mas a Vila inteira voltou! A Vila inteira, todo mundo vivendo normal! Ninguém deve estar entendendo nada por que aconteceu isso! Ai, meu Deus do céu, viu? Tá, deixa eu chegar por aqui... O que que tá chorando, vovô? Como é que a gente vai resolver... O quê? O que que tá chorando? Não, nada! Eu só tava... Eu só tava... Aí pensando o que a gente vai fazer agora pra consertar a Vila! Eu já consertei! Hã? Eu já consertei! Vem aqui ver! Você quebrou minha janela! É isso que você fez... Não, não, não... Pera, 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 pera aí! Ai, meu Deus! Ué! Isso foi só um sonho? Não, vovô! Isso aconteceu! Mas eu e o Hagoki voltamos da Vila no lugar! Ai, meu Deus do céu! Você não morreu, não? Não, eu ia morrer! Tinha tinhada sozinho, eu ia morrer! Mas ele me ajudou, né, vovô? Ah, ainda bem! Dá um obrigado pro Hagoki! Ele já fez bastante coisa pra gente! E falar nisso... Eu vim aqui me despedir, vovô! Como assim se despedir? Bom, o Hagoki falou que eu vou ter que passar pra um treinamento muito forte agora pra derrotar esse cara que fez isso na Vila! Então eu tô indo treinar com ele, tá bom? Mas, Saruto! E a gente? Vovô, mas se eu não treinar, quem que vai salvar a vida desse cara? Se a gente arranjasse um jeito, alguma coisa, mas... Ai, que droga! Eu vou vir às vezes ver vocês, vovô! Pode ficar tranquilo! E se eu me esforçar, pode ser que eu desperte esse poder, essa fúria, antes mesmo que o esperado, sabe? Entendi! Tá bom, então eu confio em você! Depois eu sempre... Eu sempre acreditei em você, tá, Saruto? Tá bom! Juro que nunca pensei que você era só uma criança que não ia fazer nada! Ai! O que foi? Tá, vovô, eu vou olhar e se acontecer alguma coisa com a Vila, você fala pro meu clone que eu venho aqui urgente, tá bom? E você cuida da Vila, tá? Tá, tudo bem! E inventa alguma coisa que o meu pai, sei lá, porque ele vai ficar muito bravo, então eu nem vou falar com ele! Mas, Saruto! Seu pai! Ah... Meu pai, ele... Sei lá, ele nem ia deixar! Vai, é o seguinte, tu consegue controlar muito bem um clone, né? Consigo! Então deixa o seu clone aqui que seu pai nem vai perceber! Será? É só o seu clone ficar geralmente comigo, entendeu? É, meu pai é meio burro mesmo, né? É, às vezes ele me caduquinha! Tá, então eu vou lá, vovô! Tchau! Eu volto, vovô! Em breve eu volto! Eu vou ficar muito forte, vovô! Tudo bem! Tchau, Saruto! Ai, é hora de... Tá, eu não posso ligar pra emocionar agora! Eu tenho que ir pra ficar forte! Tá, vamos lá! Ragoquins!